Música Olá Secrets, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. As festividades estão aí, as festas começam a aparecer, principalmente o jantar de Natal e vocês ficam naquela. E agora como é que eu vou transformar um look de dia num look de noite? Mas não se preocupem pessoal, porque aqui a Garnier desafia-me a fazer este desafio em transformar um look de dia para noite, de uma forma muito simples e fácil, cheia de truques para vocês poderem fazê-lo em casa ou até mesmo na correria, enquanto estiverem no carro. Muito rápido, muito fácil e vocês vão ficar deslumbrantes em qualquer festa. Se vocês já me seguem há algum tempo, vocês sabem que eu sou grande fã da água micelada Garnier e por isso queria já muito agradecer à Garnier por esta oportunidade. E agora, sem mais nada a acrescentar, espero que vocês gostem deste vídeo e bora lá então dar início ao nosso look de dia. Vamos começar então com o nosso look de dia e a primeira coisa que eu vou fazer é utilizar a água micelada Garnier para tonificar e limpar as impurezas da pele. Eu gosto sempre de utilizar a água micelada Garnier quando vou fazer a maquilhagem para ter a certeza que tenho uma tela limpa e prontinha para receber então toda a maquilhagem que eu desejar. Para uniformizar a minha pele, vou utilizar hidratante e duas bases com tons diferentes para chegar ao tom ideal da minha pele. Normalmente com a correria do dia-a-dia eu não tenho muito tempo para investir na minha maquilhagem e por isso gosto sempre de utilizar sombras em creme porque são super fáceis de aplicar e precisam apenas de passar com o vosso dedo. Para finalizar os olhos, vou aplicar um pouco de máscara para dar expressividade ao olhar e eu estou a utilizar esta máscara de duas fases que tem sido a minha favorita de momento que dá imenso volume às pestanas. Este passo é opcional, mas eu gosto sempre de preencher as minhas sobrancelhas e por isso vou fazê-lo com um lápis retrátil muito simples. Vou aquecer o meu rosto com um pouco de bronzer e vou utilizar um pincel bem larguinho. Para adicionar um popzinho de cor às minhas maçãs do rosto, vou utilizar um blush muito levemente. É claro que para finalizar a minha pele eu tinha que utilizar um iluminador, é essencial para mim. Acho que é mesmo o toque final para que a pele fique com um aspecto super natural e bonito. Finalizo a minha maquilhagem utilizando um batom muito semelhante ao meu tom de lábios para que fique o mais natural possível. Chegou agora a hora de transformarmos então a nossa maquilhagem de dia em noite e a primeira coisa que eu vou fazer é passar água micelar em algumas zonas em que a pele esteja manchada ou que tenha alguma cor que não é desejada. Como não quero retirar a maquilhagem que utilizei anteriormente, o que eu vou fazer é corrigir a minha pele meramente com corretores. Esta parte é super importante para que vocês não estraguem todo o trabalho que tiveram de manhã. Vou passar por todas as zonas de corretor um pouco de pó de translúcido para fixar o produto. Para sombras o que eu vou utilizar é um tom semelhante à sombra cremosa que eu tinha anteriormente, só para que esta fique mais intensificada. E depois nos cantinhos vou utilizar uma sombra castanha mais escura para dar mais dimensão ao nosso olhar. Esfuma tudo muito bem com um pincel limpo de esfumar por toda a zona do côncavo. Quando já tiverem todas as sombras muito bem esfumadinhas, vamos então aplicar as nossas pretanas falsas. Eu sei que há muita gente que tem receita das pretanas falsas, mas não tenham pessoal, é a melhor coisa deste mundo no que toca um look de noite. Transforma completamente o vosso olhar e dá logo um up no visual. Logo, é instantâneo. Ah, e muito importante, não se esqueçam de passar um bocadinho de sombra preta na raiz das vossas pestanas para que a cola não seja visível. Por cima da sombra preta, para dar um ar mais festivo e natalício, aqui à nossa maquilhagem, decidi aplicar um bocadinho de glitter dourado líquido. Aplica novamente máscara nas tuas pestanas, mesmo que não utilizes as pestanas superstiças, é importante depois da sombra de passar sempre um bocadinho de máscara. Agora sim, com um pincel fofinho, podes remover o pó em excesso abaixo do olho e passar um pouco de sombra castanha na pálpebra inferior para equilibrar e dar mais expressividade ao olhar. Obviamente também temos que retocar o nosso blush para que fique em conformidade com o nosso contorno e claro que temos que sempre adicionar um pouco mais de iluminador, porque iluminador nunca é demais. Para finalizarmos então todo o nosso look de noite, obviamente que eu tinha que inserir aqui um lábio vermelho. Mas claro que vocês têm a liberdade de utilizarem o tom que vocês desejarem, aliás este olho é muito neutro, por isso podem utilizar qualquer cor que vai ficar bem. Não se esqueçam obviamente de quando chegarem a casa limparem a vossa pele, eu no meu caso utilizo sempre a água micelar da Garnier, eu aliás já tinha partilhado isso com vocês num post do blog, se vocês ainda não viram eu vou deixar o link aqui em baixo para vocês poderem visitar. Principalmente na zona dos olhos eu tenho muita sensibilidade e esta água micelar ajuda-me a remover as minhas pressionas falsas, colas, máscaras, enfim, tudo aquilo que normalmente é um bocadinho mais complicado de sair, remove na perfeição e por isso eu espero que vocês experimentem, que deem um olhinho, é um produto que é super acessível, a vocês podem encontrar em qualquer supermercado. E por hoje é tudo, não se esqueçam que vocês têm sempre o poder no pincel e por isso podem alterar os tons que vocês quiserem, utilizar tons acetinados, tons matte, enfim, tudo aquilo que vocês quiserem utilizar estão à vontade, estas são simplesmente as minhas sugestões. E obviamente que se recriarem não se esqueçam de me identificar nas vossas redes sociais. Mais uma vez espero que vocês tenham gostado e que este vídeo tenha sido tudo para todos vós e não se esqueçam de arrasar nas vossas festas de Natal. Beijinhos! Tchau! 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 Tchau!